Galera, agora saímos lá do bairro Coab, aquela rua que a gente estava lá vai sair aqui, ó, daqui. Essa rua, ela é nova, né? Foi finalizada recentemente na administração do prefeito doutor Luiz José, vice Edson Carvalho, tá certo? Ela fica, essa rua, ela dá conexão na ANAPI 228, que sai ali, né? Daquele lado, sai próximo da serraria, né? Que era o nosso saudoso Zé Fernando. E faz conexão com as outras ruas, passando lá em frente do espetubado dos nossos amigos Beiju e Rafael. E também na Santa, tá certo? A Santa faz a ligação, que é a avenida principal, que é o famoso Tetéu, tá certo? Descida do Tetéu, acho que a galera aqui de Francisco Santos, que já vem aqui em Francisco Santos, conhece a descida, a famosa descida do Tetéu, né? As equipes de futebol que vencem os grandes clássicos, aqui em Francisco Santos, que é campeão, tem essa tradição de descer ali o Tetéu. Como também os comícios, né? Os arrastões na época de política, os partidos, realmente lotam as dependências da vida de Chagas Rodrigues, como é conhecida também, né? O nome original, que é uma das principais atrações do município de Francisco Santos. Pois é, essa rua faz a ligação, né? Pra Chagas Rodrigues. A gente tá chegando na primeira rua, que é a que passa próximo da delegacia e também no Espetos Bar, né? De lá você pode ir pra o Alto, o bairro Alto, já saindo lá no cartório e indo pra o bairro Hospital. Olha a importância dessa rua, pessoal. Tá vendo aqui, ó? Já foi finalizada, né? A Prefeitura Municipal de Francisco Santos, Administração Prefeita do Dr. José Vicentos Carvalho. Essa aqui é a que a gente citou, né? Que dá acesso ao Espetos Bar, lá na frente. Olha, também tem outra rua aqui que fica a Rua da Vereadora Cristiane também, mais à frente. A conexão, né? A trafegabilidade do município com certeza não será o mesmo. Vai ficar melhor ainda, quer dizer, já tá melhor. Ainda tem um pouco de areia. Devido o pessoal ter finalizado recentemente essa rua, tá certo? Olha, a gente vai dar o zoom pra vocês verem lá na próxima daquele carro, olha. Ali, lá em cima. Já ficam Espetos Bar, já descendo o bairro Alto, também vai pro centro, tá certo? A gente vai voltar aqui pra mostrar pra vocês a continuidade dessa rua. O vento muito forte, a gente depois vai ver a questão da qualidade do som. É porque aqui é um local que o vento passa muito forte, tá certo? Francisco Santos, nessa época, muito frio quando é a noite também. Lá na frente, só lembrando, né? Essa rua também faz ligação à piscina do Zelpídio, a famosa piscina do Zelpídio. Olha aqui, ó. Tá vendo aí como o percurso dela é cumprido, viu? E aqui, fechando a gravação dessa rua, ali é a casa do nosso amigo Hernandes, né? É o regueiro também, Hernandes gosta de um regueiro. Regueiro de qualidade, grande Hernandes. E aqui, ó, essa rua, essa aqui também, esse pedacinho aqui foi feito recentemente. Fazendo essa ligação das ruas. Eu estou até ali na frente pra vocês verem onde é que ela passa. Passa também em frente da casa do nosso amigo Craque Sacola. Meu parceiro caminhoneiro Beta, né? Que é conhecido como Juremeiro. Grande Beta. Beta é flamenguixa forte. Olha, passa também em frente da conexão aqui com Alice Motos, né? Do nosso amigo Alacildo. Olha aí, ó. Tá vendo, pessoal? Vai sair lá na santa. Vamos dar um zoom aqui pra vocês verem. Olha aí, ó. Tá certo, pessoal? Então a gente vai finalizar a gravação desse vídeo. Mais uma rua interligando diversas ruas pra o centro da cidade de Francisco Santos. Quem conhece sabe que um tempo atrás as pessoas dependiam muito de poucas ruas de Francisco Santos, né? Que era a Avenida do Chagas Rodrigues, o Alto. Aquela que passa também próximo do estádio. E hoje não, hoje nós temos aí várias opções. Quem escolhe é você, tá certo? A administração do município, Francisco Santos, trabalhando, né? Pra melhorar a qualidade de vida do seu povo. Acredita-se que é de tantas obras de pavimentação, asfalto e outras demais do município. Quando o prefeito doutor Luizé finalizar o seu mandato, é do jeito que vai. Não vai ficar nenhuma rua sem ser pavimentada, viu? E isso é muito bom, muito bom pra todos nós. Agora nós vamos pegar ali a conexão da pavimentação que está sendo também feita do bairro Portelinha, certo? É o centro da cidade e também do bairro Portelinha pra o hospital. Do hospital, do hospital, saindo na fábrica do nosso amigo Luiz, que é presidente lá da fábrica. Ele próximo da casa do nosso amigo Damião, tá certo? Fazendo a ligação também pra o centro da cidade.